Fui a todas as reuniões, sempre encontrando com o Guiminho, com o Pimenta, com o movimento. E eu sempre tocando a música. Os lugares, os eventos todos, eu tocando a música. O que eu fiz em homenagem a Mato. Caramba, caramba é aqui. Olha que coisa linda aqui. Se fosse aqui pra estudante, pra virem aqui. Começaram, mas pararam, né? Porque, olha, agora olha aqui aí, assim, na volta disso aí, tudo, já tá tudo piqueteado. Eu vou mostrar pra vocês os piquetes e contar a história pra vocês. Agora, o que ele falou, que não dá pra gente ir até muito lá, não. Mas que não dá pra gente ir até lá, dá. Não, não, por enquanto dá pra ir. Pode sair do carro. É só, peraí, tentar dar uma resina para sujar menos carro possível.